Voando, voando, voando Do Rio de Janeiro para Brasília Papai Noel em Brasília Papai Noel em Brasília Papai Noel em Brasília Papai Noel no Planalto Central Papai Noel no Poder Vegana revoltada Está de lotão Goviga Nele, documentários Grátis Free Netflix Youtube Senhoras e senhores Eu não tenho calculação de que haveria um prazer Compartilharem este voo com vocês Para a sua seguraça pedimos que o meu O seu toque é uma vez como quando o indicador Luminoso estiver apagado Estamos à disposição caso necessitem de ajuda Se tiverem alguma dúvida sobre a Plataforma de desenvolvimento Lata Play Para a sua seguração Está de keto Minha de esquerda Conhecimento Minha de direita Minha de esquerda Minha de esquerda